Salve, salve, salve galera! Pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui esse casarão aqui antigo, deve ter uns 100 anos mais ou menos, né? Ou beirando há 100 anos. Segundo a informação aqui de moradores, aqui funcionou uma igreja, provavelmente foi a última coisa que funcionou aqui mas que também foi uma oficina também, tá? Um prédio centenário, muito bonito e a gente vai apresentar pra vocês hoje. É isso aí galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Você que não é novo, se inscreva no canal, porque a gente tá com a meta de chegar a 2 mil inscritos. Isso aí. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, pra o nosso canal ser distribuído mais rapidamente. E a gente tá mostrando pureza pra galera hoje, né? Gente, que cidade rica de casas antigas. Ó, olha só. Hoje a gente vai tá mostrando isso aqui pra vocês. Um forte abraço galera, vem com a gente que o vídeo vai começar. Olha pessoal, aqui tem outro casarão antigo pra caramba. A gente vai tá mostrando pra vocês. Muito lindo, muito lindo. Olha isso daqui. Que show galera. Muito lindo. Olha esse casarão. Esse não tem a data, hein, Ingrid? Não tem a data. Olha, mas é muito antigo. Ele é feito... Tudo bom? Ele é feito com um tijolinho maciço. Ó. É muito antiga. É feito com a telha canal também. Olha que show. Aqui é uma igreja, hein, Ingrid? Porque lá tá escrito Jesus lá na parede. Era uma igreja, né? Pessoal, aqui é uma igreja. Tá vendo? Já consegui. Ó. É uma igreja aqui. O telhado aqui já tá bem vazado, ó. Mostrar pra vocês essa igreja hoje. Consegui ali perguntar pro pessoal. O pessoal me falou. Olha lá, aqui é uma igreja. Uma igreja também muito antiga, pessoal. Bem antiga. A gente vai tá mostrando pra vocês. Olha o telhado como é que já tá. Tá bem deteriorado, né? A função do teto. Opa! Hoje a gente tá em pureza. Vamos apresentar a pureza pra vocês hoje. Uma cidade incrível. Aqui é uma igreja. Então... Tá mostrando essa beleza pra vocês. Tá bem... Ó. A coisa aqui já tá bem deteriorada, tá? Como é que tá as telhas aqui, ó. Já tá caindo. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente não quer correr nenhum risco. Quer gravar e sair com a integridade física preservada. Então, mas... Pode uma telha dessa cair na cabeça do sujeito, tá? Olha pra lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o banheirinho. Aqui é o telhado quase nem existe mais, ó. Aqui é o telhado quase nem existe mais, ó. Ó. Mas já tá bem... Bem detonado mesmo. Aquela parede tinha que ficar balançando. Eu tô botando a mão ali. Ela balançou. Aqui provavelmente era a cozinha da igreja, né? O pessoal servia. As coisas assim, o pessoal queria comer, né? Durante... Depois do culto. Um cafezinho. Porque o que acontece? O pessoal do interior é muita fartura, tá? E é muito acolhedor. O pessoal é... É bem humanista. Então, o pessoal, de repente, um trazia um aburro, trazia outra coisa. Um pó de café e, de repente, a galera organizava um mini banquete. Olha isso daqui, pessoal. Essa parte ali já tá toda caindo as telhas, já tá toda se desprendendo. Então, foi o que eu falei pra vocês. Há um certo risco, né? Uma simples vibração cai. Porque até o próprio andar, você batendo com o pé no chão, ele pode derrubar uma telha que tá ali, por um fio, né? De cair. Então, vibrou uma coisinha, é provável que caia. Olha essa visão aí que eu tô passando pra vocês. Essa imagem dessa igreja. Aqui, ali, não tem, na fachada, não tem a data desse casarão. Mas eu falo pra vocês que a maioria dessas casas aqui é de 1922, 1923... Entre 1920 a 1930, a maioria das construções aqui, porque a gente viu ali, já pôde fazer vários registros. Os casarões de centro histórico é muito antigo. Então, fica embaixo. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar lá de frente. Olha aqui o detalhe pra ver como é que ela é antiga. Muito antiga. E é isso aí, galera. O que eu mostrei pra vocês hoje. Essa igreja. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Vou mostrar aqui um pedacinho da... Da cidade aqui, ó. Pra vocês sentirem como é que é bonito. Tem um jardim aqui, ó. Show, Nens? Show de bola. Muito bonito, hein? Aqui é uma igreja. Já foi uma oficina também. E aí, pessoal? Também já foi uma oficina também, tá? Isso aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. E aí, ó.